Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca piranha Com você só pau, pau, peru e vral Com você só pau, pau, peru e vral Com você só pau Taca, tcheca, tcheca, toca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, 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 tcheca Taca, tcheca, 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 tcheca É, esse ponto aqui mesmo, esse ponto aqui mesmo, pô Aquela gosta dos menor que tá de condicional Que pega aqui só, c'á ela, lambra a tcheca, tcheca, tcheca Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Com você, só pau, pau, peru e vau Com você, só pau Com você, só pau Pau, peru e vau Com você, só pau É, esse pontinho mesmo Que ela gosta dos menor que tá de condicional E pega aqui só com ela, lambe a tcheca, dé livral E pega aqui só com ela, lambe a tcheca, dé livral E pega aqui só com ela, lambe a tcheca, dé livral E aí, tá livrando DJ Lourão DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho